A chefe da diplomacia francesa regressa às manchetes dos jornais devido às suas relações com o regime deposto da Tunísia. A oposição pede a demissão de Michel Alliomarie, enquanto a direita no poder a defende timidamente. Alliomarie esteve de férias na Tunísia com a família em finais de dezembro, quando já se registavam tumultos no país. O semanário satírico Cana Arranchené publica esta quarta-feira que, durante a estada, o pai da ministra efetuou negócios com o empresário tunisino Aziz Millet e que a família Alliomarie efetuou duas viagens no seu avião privado. Aziz Millet era um próximo do ex-presidente Ben Ali. Para agravar a situação, a ministra afirmou há dias que não teve nenhum contato com o presidente deposto durante a viagem. Ora, a imprensa revelou também que a chefe da diplomacia francesa falou ao telefone com Ben Ali quando esteve na Tunísia.